Essa daqui virou sucesso, tá na mídia que lançou Essa é a onda do ventilador, cada girada é uma sarrada que eu te dou Se ligou, mas essa é a onda do ventilador, cada girada é uma sarrada que eu te dou Se ligou, a minha hélice bateu no seu motor Esse meu mano tem a graça vai deck, na moral, mete chum Essa é a onda do ventilador, cada girada é uma sarrada que eu te dou Se ligou, mas essa é a onda do ventilador, cada girada é uma sarrada que eu te dou Se ligou, pras novinha de rir das ostras e também de mataera Pra novinha de copos, fica na ponta do pé Pra novinha de saquarema e também de cabofrio Quando viu o bonde passando, sente logo um arrepio Dia 25, tá ligado? Foi Natal No ano novo, elas sentou tipo no grau Mas você tá ligado? Já se foi o ano novo Elas sentaram no Natal, no carnaval, sentou de novo Essa é a onda do ventilador, cada girada é uma sarrada que eu te dou Se ligou, mas essa é a onda do ventilador, cada girada é uma sarrada que eu te dou Se ligou Essa daqui virou sucesso, tá na mídia que lançou Essa é a onda do ventilador, cada girada é uma sarrada que eu te dou Se ligou, mas essa é a onda do ventilador, cada girada é uma sarrada que eu te dou Se ligou, a minha hélice bateu no seu motor Eu sei que tu me sentiu uma dor, eu sei que até te magoou Essa é a onda do ventilador